Estamos ao vivo, professor. Certo, obrigado, Glória. Sim, então, daqui a um par de minutos, vamos continuar com a quarta aula desse curso, Mecânica Estatística Não Extensiva, e na última aula de ontem sobrou uma pergunta no final que não deu tempo para responder, e vamos responder hoje, na última meia hora, quer dizer, das 15h às 15h30, a primeira pergunta vai ser essa de ontem, tá bom? Outra coisa que eu queria dizer, acabo de verificar o PDF da terceira aula, também está acessível para vocês, então, qualquer detalhe que vocês queiram, podem olhar diretamente no PDF. Bom, eu creio que vou fazer o share screen para a gente já ir preparando. Certo. 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 Pronto. Aí, Bianca, você está vendo o normal, né? Sim. O food screen. Isso. Certo. Tá bom. Então, podemos começar. Eu vou mostrar hoje várias aplicações e verificações desta Mecânica Estatística Não Extensiva, como tinha falado ontem, seguindo as palavras de Terhar e também de Edicorne, se a qualidade de um pudim, a gente verifica comendo. E se gosta do sabor, aí pede a receita. Não se avalia o sabor através da receita, mas comendo. Então, nesse espírito, vou mostrar para vocês hoje várias aplicações e verificações da teoria, e assim vocês vão desenvolvendo uma certa intuição sobre o que está acontecendo nesses sistemas complexos, sistemas anômalos, mas que entram também dentro do quadro geral da Mecânica Estatística, desde que se use uma entropia não aditiva, não a de Boltzmann. Bom, aqui vocês têm um estudo de nove anos atrás. Dois baianos, Betzler e Borges, estudaram alguns milhares de asteroides perto da Terra. E eles estudaram a distribuição de períodos de 3.567 asteroides. E vocês já devem ter visto em filmes, eles giram lentamente, e então eles têm um período. Mas os períodos dos asteroides são todos diferentes. Então, tem uma distribuição de períodos. E aqui vocês têm a distribuição em log-log, em função dos períodos em horas. E, por exemplo, esse aqui tem um período de uma hora, esse aqui tem um período de mil horas, eles giram. E a distribuição que está sendo mostrada aqui é a distribuição acumulada. Então, são os asteroides cujo período é maior do que o valor indicado na abscissa. E vocês veem aqui todos eles, 3.500 asteroides, e alcançam a vislumbrar uma curva vermelha por baixo, que é uma Q gaussiana, com Q igual a 2,6. Notem que é uma Q gaussiana que pega uma, duas, três, quase quatro décadas, três décadas e meio. Então, ela reflete perfeitamente bem o que acontece com os períodos desses asteroides ao longo de quatro décadas. Eles estudaram também a distribuição de tamanhos, quer dizer, o raio do asteroide, medido em quilômetros. Esse aqui, por exemplo, tem um quilômetro de raio. Não é o raio, é o diâmetro maior. Um quilômetro de diâmetro maior. Esse aqui é 10 quilômetros de diâmetro maior. Você imagina se cair na Terra um asteroide desses com 10 quilômetros de diâmetro o estrago que vai fazer. Os dinossauros que o digam. Que se pensa que eles desapareceram por causa de uma coisa desse tipo. Então, aqui é uma Q exponencial, com Q igual a 1,3. Um comentário que é interessante fazer, porque a distribuição de tamanhos é uma Q exponencial e a distribuição de períodos é uma Q gaussiana. A diferença é que a Q gaussiana tem uma certa velocidade ao quadrado. Então, aqui aparece a distribuição de períodos, mas em todo o rigor, essa aqui está refletindo a distribuição de velocidades angulares. E como pode ser assim ou ao contrário, aparece a velocidade angular ao quadrado. Automaticamente, a distribuição de períodos também aparece ao quadrado. Então, é uma Q gaussiana. Enquanto que a outra é o tamanho, e o tamanho vai de zero a infinito, não de menos infinito a mais infinito, como as velocidades angulares. Então, aparece uma Q exponencial. Tem outras aplicações no sistema planetário, mas, enfim, escolhi esta porque ela é interessante, ela expressa duas novas leis de astronomia e porque foi feita por colegas da Bahia. Eles colocaram nesta figura para comparar essa linha vermelha, que é igual a 1,3. Essas duas aqui são Q igual a 1, são exponenciais. Então, vocês veem que, enquanto essas exponenciais funcionam bem nesta região, nesta região funcionam mal. Elas podem ter esta, por exemplo, tem um fator 10 errado em relação ao valor observado. Um fator 10 de erro. Bom, outra aplicação foi feita por três chineses, Li, Li, Li. Eu perguntei para eles, vocês são parentes? Me falaram, não, não somos parentes. Na China tem mais de 100 mil Li. Então, talvez éramos parentes uns mil anos atrás, mas hoje já não somos parentes. Então, esse trabalho deles é o fluxo de calor num sistema unidimensional com rotores. Rotores acoplados entre primeiros vizinhos. E então, eles giram assim, outros giram diferente e tem calor que flui porque uma das pontas está a uma temperatura mais quente que a outra ponta. Então, tem um fluxo de calor. E você mede no computador, calcula esse fluxo de calor e daí você tira a condutividade de calor. E essa condutividade tem este aspecto que vocês estão vendo aqui para simulações com 50 rotores, 100 rotores, 200 até 1.600 rotores. E esse trabalho causou um certo impacto porque mostra que em uma dimensão a famosa lei de Fourier da condução de calor é violada. Efetivamente, isso aqui tende para menos infinito, tende para, desculpem, tende para zero, à medida que N aumenta e então acaba violando a lei de Fourier do fluxo de calor. Então, por causa disso, esse trabalho foi escolhido pelos editores da Europhysics News, da European Physical Society, um dos highlights de 2015. quando eu vi esta figura, me chamou a atenção porque ela tem uma tremenda pinta de que gaussianas ou que exponenciais. Então, analisei ela com cuidado com um colega que já tenho mencionado em outras ocasiões, o Guru Tirnacli da Turquia e os três chineses Li Li Li. Então, fizemos um estudo completo e analisamos não somente a inclinação, que é o que os chineses tinham analisado, analisamos a curva completa e colapsamos todos os resultados desde N igual a 25 até N 2000 e deu uma curva universal que vocês veem em verde aqui e que é esta aqui e que é uma Q gaussiana com Q igual a 1.55 e aqui tem essa variável escalada, temperatura e tamanho ao quadrado. então, eu marquei a gaussiana. Aí publicamos todos juntos e eu coloquei aqui essa frase de Ortega e Gasset, um filósofo espanhol da primeira metade do século XX, porque ele escreveu eu sou eu e minha circunstância, quer dizer, eu não sou somente eu intrinsecamente a minha pessoa, mas também as circunstâncias nas quais eu me encontro. Por que coloquei essa frase? Porque esse sistema unidimensional, quando as duas temperaturas das bordas são iguais, ele está, no estado estacionário, está em equilíbrio térmico e são interações de primeiros vizinhos. É um caso super típico onde a mecânica estatística de Boltzmann-Gibbs vale. Então, esse sistema em equilíbrio é Q igual a 1, é um sistema Boltzmanniano, mas o mismíssimo sistema você coloca numa ponta uma temperatura superior à outra ponta e tem um fluxo de calor muito anômalo, provavelmente turbulento, que faz mudar o valor de Q. Que passa a ser, em vez de Q igual a 1 no equilíbrio, passa a ser Q igual a 1.55 fora do equilíbrio. Daí, então, é uma ilustração da frase de Ortega e Gasset. Não somente depende do sistema, aqui o sistema é o mesmo, mas das suas circunstâncias. No caso, se vocês estão mantendo ele no equilíbrio ou mantendo ele fora de equilíbrio. Vamos ver algumas aplicações em medicina. Essa é uma das minhas favoritas. Foi feita por quatro engenheiros do Departamento de Engenharia Elétrica na Índia e eles analisaram mamogramas que tinham microcalcificações. Quer dizer que a mulher vai desenvolver um câncer se não fizer alguma coisa. Então, aqui está o mamograma normal e aqui está após eles terem tratado com Q diferente de 1, com a entropia SQ. As microcalcificações aparecem claramente aqui, coisa que você não vê aqui, nem que é a vaca tussa. E eles definiram ainda mais e aqui estão as microcalcificações. Aqui tem um segundo exemplo, uma mamografia e aqui tem as microcalcificações e novamente aqui elas próprias. então, com esse procedimento elas se tornam visíveis e eles colocam aqui que conseguiram passar de 80% de verdadeiros positivos para quase 97% de verdadeiros positivos. De 80% para quase 97%. Então, com esse procedimento você pode salvar de cada 100 mulheres pode salvar mais 17. Então, é um efeito de uma enorme eficiência para detectar precocemente um possível câncer. Não somente esse procedimento que eles implementaram nesses mamogramas aumenta quase aos 100% os verdadeiros positivos, ele leva os falsos positivos de 8% a quase 0,4%, 20 vezes menos. Então, isso também é impressionante porque o que é um falso positivo? É quando o médico diz para a mulher olha, eu tenho uma má notícia para lhe dar, você está com câncer. E a mulher sai chorando e chega em casa e todo mundo chora e é um drama e 15 dias depois o médico liga de novo olha, eu tenho uma boa notícia, o seu era um falso positivo. Na verdade, você não tem câncer. Excelente notícia, mas enquanto isso, por causa desses falsos positivos, durante 15 dias a família toda passou um desespero sensível. Então, essa é uma aplicação. Uma segunda aplicação foi feita por colegas físicos e médicos da USP em Ribeirão Preto. Então, eles analisaram tecido do cérebro utilizando aqui a entropia em imagens de ressonância magnética de esclerose múltipla. Então, vocês podem apreciar o resultado visualmente, porque, vejam aqui, aqui está a imagem original, pouco clara, mas está aí, é um corte do cérebro assim, quer dizer, não é que corta no cérebro, é a imagem, é um corte da imagem da ressonância magnética. Aqui está tratado com Q igual a 1, com a entropia de Shannon, que é a entropia de Boltzmann-Gibbs, já está bem melhor. E aqui está tratado utilizando Q diferente. Vocês estão vendo que a quantidade de detalhes que aparecem aqui e não aparecem aqui, permite fazer um diagnóstico muito melhor pelo médico. Então, numa ocasião, Watson perguntou a Sherlock Holmes como é que o senhor faz para descobrir quem é o assassino. E Sherlock Holmes respondeu para ele the relevant details, os detalhes relevantes. Então, se nesta esclerose múltipla para fazer um tratamento adequado, o detalhe relevante fosse essa pontinha que está aqui, com o tratamento costumeiro, o médico não iria ver. Essa outra é muito recente, de um ou dois meses atrás, é uma aplicação para a Covid-19, utilizando justamente a Q transformada de Fourier, da qual já mencionei, a qual eu já mencionei. E aqui são vários coautores do islam, de Irak, Irak, Malásia, 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 enfim, aqui vocês têm. E o que que eles conseguiram fazer? Eles analisaram um corte transversal em tomografia computadorizada à altura dos pulmões. É um corte transversal, vocês veem aqui a coluna vertebral, vocês veem aqui as costelas, e aqui vocês veem uma fibrose típica de Covid-19. Esse é o scan original. Após processá-lo com a entropia SQ, essa figura se transforma nesta, onde vocês veem muitíssimos mais detalhes e, portanto, o médico pode fazer um diagnóstico muito mais preciso. Aqui tem um segundo exemplo, a fibrose está aqui, alguns detalhes são visíveis, mas olhem tudo o que é visível após o processamento com a entropia Q. É bem mais fácil para o médico fazer o diagnóstico. E ainda um terceiro exemplo, onde vocês têm aqui a fibrose, e aqui tem após o processamento com a quentropia, aparecem muitos mais detalhes, no lado da fibrose, mas também do outro lado. Toda a imagem se torna bem mais interessante para o médico diagnosticar. Bom, aqui tem mais uma, essa foi feita por quatro engenheiros chineses é para guiar uma cirurgia por imagem, quer dizer, o cirurgião não está olhando diretamente o órgão que está sendo operado, ele olha uma tela de computador e vai operando o que é preciso operar. então vocês veem como é impressionante, aqui estamos dentro de um brônquio, olhem na quantidade de detalhes, aqui estamos dentro do colo, extremamente traiçoeiro para gerar câncer, e aqui estamos dentro de um vaso sanguíneo. Então vejam aqui, eles comparam com diversas técnicas que existem na literatura e que são utilizadas em diagnósticos médicos, aqui vocês têm uma técnica, outra técnica, outra técnica, e em todos os casos a performance do algoritmo deles é superior, 36 versus 9,8, 36 versus 6, etc. Então a imagem é muito mais fácil e o cirurgião pode operar muito melhor. Aqui uma contribuição de Cuba e Espanha. Então eles analisaram os danos em células devido a diversos métodos de radiação tentando de matar um câncer. então aqui vocês analisaram cinco tipos de células o temível melanoma humano, células intestinais, células de mama, células de um ratinho chinês e células de rins humanos. Cinco tipos de células com diversos tipos de radiação que estão explicitados aqui, são mais de 20, 25 radiações diferentes sobre essas células e dá essas linhas retas em log, log, que correspondem a diversos valores de Q, o Q da entropia menores do que 1, 0,87, 0,92, 0,97. Fazendo essa representação em função desta variável, eles conseguem botar todos estes numa única reta. Então, essa única reta é universal, porque tem uns 25 procedimentos de radiação diferentes e tem cinco células diferentes, então, no total é mais de 120, 125 casos, e todos eles entram nessa única reta. Como consequência disso, eles apresentaram também, esse grupo de Cuba e Espanha, apresentaram a dose, perdão, a dose que é dada e a curva de sobrevivência em função dessa dose. Então, quando você vai aumentando a dose, a sobrevivência vai diminuindo e eles fizeram experimentos naqueles ratinhos, células de ratinhos da China e fizeram o trabalho experimental, que são esses quadradinhos que aqui estão, e depois aplicaram o método tradicional que é usado em medicina para conseguir dizer qual é a dose adequada e esse é o método tradicional e eles, os autores, utilizaram a queentropia e passou exatamente em cima dos pontos experimentais. Quando a dose é pequena, não faz diferença você utilizar o método tradicional ou esse método deles utilizando a queentropia, mas quando a dose é muito alta, a diferença pode ser fundamental. E quando os médicos aplicam uma dose muito alta, quando o paciente está muito mal, então eles já não sabem o que fazer e então dizem bota uma dose cavalar ver se o organismo reage. Então, eles calculam com esta curva tradicionalmente, mas esta curva nesta região pode ser 10 vezes maior, observem que é uma escala logarítmica, pode ser 5, 10 vezes maior do adequado. Então, se você faz isso em um paciente grave, em vez de morrer do câncer que você quer curar, ele pode morrer da radiação que você está aplicando em cima dele. Bom, vamos passar para a tecnologia de cerâmicas, outra área de aplicações. Esse é o famoso bleu de limonjo, esse azul maravilhoso que vocês estão vendo aí, que existe faz uns três séculos. E foi um trabalho feito por dois cientistas tecnológicos do Centro Europeu de Cerâmica, precisamente em limonjo. E então, eles mandavam raios, implantavam césio nessa substância, em zircônia, que é relevante para fazer essas belíssimas porcelanas, e observavam o quanto o césio penetrava na porcelana. Um pouco, um pouco mais, um pouco mais, então, tinham uma distribuição de probabilidades em função da penetração. E essas são as curvas. Aqui, vocês têm 100 amostras, 100 amostras, e essa é a distribuição de probabilidades da penetração. Utilizando, controlando o equipamento que envia os átomos de césio, envia utilizando o que se chama Classical Simulated Annihaling. Então, são seis amostras e têm uma grande dispersão de resultados. Na mesmíssima situação, mudando três ou quatro instruções no programa que controla como você vai enviar esses átomos de césio, essas 100 amostras aqui se tornam universais, utilizando Generalized Simulated Annihaling, que usa Q-Exponenciais e Q-Gaussianas simultaneamente. Então, aqui, são todos iguais, e qual é a vantagem disso? É que, quando os pratos ou as cerâmicas de limões são todas iguais, o preço é muito mais alto, porque um restaurante é bom não quando de vez em quando tem comida boa. Um restaurante é bom e costuma ser caro quando sempre a comida é boa. Então, o fato que em 100 amostras eles sempre obtêm o mesmo resultado mostra a qualidade do equipamento e do processo que eles estão utilizando e automaticamente isso tem repercussão comercial nos preços. Vamos a outra aplicação tecnológica. Vocês devem ter visto uns cinco anos atrás o que aconteceu com uma ciclovia no Rio de Janeiro. Ela quebrou porque, no fundo, tinha sido construída inadequadamente. Ela fraturou e caiu e foi um desastre. Dois anos depois foi outro desastre em Gênova, na Itália, com uma ponte que caiu também. E como acontecem esses desastres? Porque o material vai tendo gradualmente, à medida que o tempo passa, vai tendo microfraturas. E chega um momento em que essas microfraturas se comunicam entre si e provocam uma macrofratura e, quando aparece no material uma macrofratura, ele desmorona. É assim que acontecem esses acidentes. Então, com uma equipe de três engenheiros, analisa greco, que é essa aqui, a engenheira-chefe e dois engenheiros mais, e três físicos, fizemos este trabalho que estou mostrando para vocês, que foi publicado uns três anos, dois, dois anos atrás, um ano atrás, 2020. Então, o experimento foi feito em Catânia, na Universidade de Catânia, no Departamento de Engenharia Civil, e aqui vocês têm um bloco de cimento e aqui tem colado a ele um microfone. Então, quando vai se exercendo uma pressão em cima do bloco, esse microfone detecta um sinal das microfraturas que estão acontecendo dentro do cimento que você não vê, mas elas estão acontecendo. Você escuta tic, 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 e aí, com um equipamento mais ou menos trivial de computação, eles medem os tempos entre tics sucessivos, e esses tempos entre tics sucessivos têm uma distribuição de probabilidades e está aqui a distribuição de probabilidades desses tics sucessivos para diversos experimentos e, em todos os casos, uma excelente aproximação são essas curvas que estão aqui, aqui e aqui e são que exponenciais que vocês estão vendo aqui. E, então, nesses experimentos, eles detectavam o valor de Q e o valor de beta medindo estas curvas. O valor de Q está escondido na inclinação desta reta, o valor de beta está escondido no ponto onde aparece essa lombada que começa o comportamento sintótico. E, então, fizeram um gráfico de Q e 1 sobre beta, que seria a temperatura, digamos, para diversos experimentos. E, então, eles detectaram aqui, tem quatro experimentos, um, dois, três e quatro. E esses são outros experimentos semelhantes que tinham na literatura por um grupo de engenheiros de Atenas. Mas isso foi feito em Catânia. E a conjectura era que quando essa linha toca este eixo, quer dizer, quando a temperatura toca o eixo zero, o material quebra. Então, acompanhando estes pontos, você pode saber se o material está perto de fraturar ou não. Isso, com métodos tradicionais de engenharia, é muito difícil de medir e muito difícil e pouco preciso. E aqui, você tem uma maneira de acompanhar o que está acontecendo com as microfraturas dentro do material. Com isto, você pode evitar o desmoronamento de um edifício, o desmoronamento de uma ponte, de uma ciclovia, enfim. Essa foi a aplicação que foi feita por essa equipe de físicos e engenheiros que acabo de mostrar para vocês. Neste momento, continuamos trabalhando, tendo adicionado mais um colaborador de Torino. Bom, aqui eu quero falar de Covid-19, um trabalho que publicamos no ano passado com o Gurtirnak, mas vou mostrar esta figura porque a inspiração veio desta figura. Esta figura é a distribuição de volumes, aqui tem os volumes, que significa distribuição de número de ações que são feitas nas operações de Bolsa de Londres, de Wall Street, na Bovespa. Então, uma operação, alguém comprou ou vendeu mil ações de, sei lá, da Coca-Cola, outro comprou ou vendeu 10 mil ações da Petrobras, etc. Então, isso são chamados de volumes e aqui vocês têm a distribuição de volumes. E essa distribuição de volumes é perfeitamente fitada por uma que é exponencial desses volumes multiplicado por uma potência lambda, que é o que provoca esta descida, enquanto que a maioria das figuras que eu mostrei até hoje para vocês, ele vem subindo e depois satura aqui. Estas figuras não saturam porque tem uma correção do tipo densidade de estados na frente. Então, esse tipo de situação nos fez lembrar que a subida é uma lei de potência, basicamente controlada por esse lambda, e a descida é outra lei de potência, basicamente controlada pelo quê? A subida é uma lei de potência e a descida é uma lei de potência. Vocês devem se lembrar que na televisão, o ano passado, todos os jornalistas viviam dizendo que está subindo exponencialmente. Era falso, não sobe exponencialmente, sobe como uma lei de potência. E, supostamente, se fosse tão simples de subir exponencialmente iria descer exponencialmente. Também é falso, não desce exponencialmente. Tanto a subida quanto a descida são leis de potência. Por analogia com o que aconteceu com isso, fizemos a proposta de uma forma funcional simples e conseguimos predizer os picos, a altura do pico e quando iria acontecer o pico na primeira onda do ano passado de Covid. Aqui vocês têm Brasil, Turquia, Itália, Estados Unidos, França, Reino Unido. Então, as nossas predições se verificaram até um certo ponto, porque depois entrou a segunda onda e aí já eram outros 500. mas utilizando esse tipo de procedimento, atualmente tem grupos em Santa Catarina que estão tentando com técnicas desse tipo descrever o segundo pico e talvez o terceiro pico. Então, funcionou muito bem tanto para o número de casos, que é o que vocês estão vendo aqui, quanto para o número de mortes, como estão vendo aqui, funcionou bem, na verdade funcionou mal, porque morreu um monte de pessoas, mas o que funcionou bem foi a descrição das curvas das mortes, essas foram adequadamente fitadas por essa forma funcional. Tem um detalhe aqui que eu gostaria de chamar a atenção para vocês, está vendo que tem uma lombadinha aqui que não entra na curva geral, que não existe na Turquia, não existe na Itália, não existe Estados Unidos, França, Inglaterra. O que foi que aconteceu aqui? Bem, exatamente o que aconteceu, não sei, mas é exatamente essas semanas que o ministro da época de saúde, que era Mandetta, estava sendo, como costumam dizer os políticos e os jornalistas, estava sendo fritado pelo presidente do Brasil. E enquanto essas coisas acontecem, os dados começam a funcionar mal, tudo começa a funcionar mal, e isso se reflete nessa curva. Estão vendo o que aconteceu no Brasil, aqui estão vendo o mesmo efeito. Esta é uma escala logarítmica, isso é uma escala linear, é um efeito notório, que não aparece nos outros países que aqui estão catalogados. Bom, então, tendo mostrado várias aplicações desta quentropia, em diversas áreas da física, em diversas áreas da tecnologia, da medicina, e vou continuar mostrando mais, mas a este ponto, neste ponto, a gente poderia se dizer, mas por que que a entropia SQ funciona também? Porque não é trivial, é uma forma não aditiva, é possível pensar um número infinito de formas não aditivas, porque esta forma tem essa performance, porque aparece tanto em ciências naturais, em ciências artificiais, em ciências de sistemas artificiais, tais como computação, em ciências sociais, como a economia, acabo de mostrar mais um exemplo de economia aqui. Por que a SQ funciona tão bem? É difícil saber por quê, mas a SQ tem duas propriedades muito especiais. Uma é, que já mencionei um par de aulas atrás, a SQ é composable, significa que a entropia de um conjunto A e B independentes, posso escrevê-la com uma função geralmente simples de cada uma dessas entropias separadamente. Então, a SQ, esta função é X mais Y mais 1 menos Q XY. Peguemos o caso Q igual a 1 para vocês entenderem. X mais Y. Nesse caso aí, esta função é quem? É a entropia de Boltzmann, Boltzmann-Gibbs-Shaner. Ela é composable. E quando generalizamos para Q, qualquer, continua sendo composable, está aqui a fórmula da função FI que aqui está sendo dita. Mas para que serve isso? Por que essa propriedade é importante? Porque quando vocês vão numa nutricionista, ela diz, você comeu 200 gramas de carne, isso dá tantas calorias, e comeu um sorvete de 150 gramas, isso dá tantas calorias. Então, no total, você comeu 200 mais 150. A nutricionista diz, você, nesse jantar, comeu 350 calorias. Ela não sabe que tipo de carne era, quais eram as moléculas das proteínas, quais eram as ligações, se era carne vermelha, as ligações das hemoproteínas dentro, ela não sabe se o sorvete era com fibras de abacaxi, se era de morango, não sabe nenhum desses detalhes microscópicos, mas ela pode afirmar você comeu 350 calorias. Por quê? Porque ela usa esta forma. então, quando você pode dizer o resultado final sem ter que entrar em detalhes microscópicos, é isso que significa compousa. Então, a SQ é compousa. Tem uma outra propriedade interessante, a SQ pode ser escrita como a soma de uma função das probabilidades. A entropia de Rennie, que já mencionei um par de vezes, não é desta forma, porque tem um logaritmo na frente. Quando não tem nada na frente, quando é a soma de uma função de probabilidades, se diz que a entropia é três formas, tem a forma de um traço. Então, a função essa para SQ é X que é logaritmo de um dividido por X. Está aqui a função, você joga essa função aqui e você tem a entropia SQ. Então, essa é outra propriedade que é importante por outras razões que não vou detalhar neste momento, mas então temos duas propriedades importantes e a SQ foi provada por inciso e tempesta uns três, quatro anos atrás, que é a única entropia que satisfaz estas duas propriedades simultaneamente. Tem um grande número de entropias que são composáveis. Tem um grande número de entropias que são três formas. Por exemplo, aqui tem um grande número de entropias que contém a de Boltzmann-Gibbs como caso particular. Então, por exemplo, nessa interseção, vocês têm as entropias que contém a de Boltzmann como caso particular e que são três formas. E nessa interseção tem uma tonelada de entropias. Mas nesse triângulo central, onde você tem as três propriedades, composável, três formas e contém a entropia de Boltzmann como caso particular, só tem uma, que é a SQ. Pode ser, não sabemos, pode ser que esta seja a razão pela qual esta SQ aparece em tantas aplicações, em tantas verificações na natureza ou em procedimentos médicos, etc., como mostrei. Vamos agora analisar uma outra questão. Vamos ver, eu já mencionei em mais de uma ocasião, a importância dessa generalização para sistemas que têm interações de longo alcance. Porque, quando não tem interações de longo alcance, a que vale é a entropia de Boltzmann, Boltzmann-Gibbs, e, portanto, vale a mecânica estatística de Boltzmann-Gibbs, que vocês estudam nos cursos de física do mundo. Mas vamos ver aqui o que Gibbs, ele próprio, escreveu em 1902, no seu livro, no seu famoso livro, Princípios Elementares de Mecânica Estatística. Então, ele escreveu, em se tratando da distribuição canônica, que é um sistema em contato com um termostato, quer dizer, um sistema a uma temperatura T. Vamos sempre supor que a integral múltipla da equação 92 é finita. Quando você vai olhar a equação 92 no livro de Gibbs, essa equação é nada menos que o que hoje chamamos de função de partição. Então, ele está dizendo, mais de um século atrás, ele está dizendo a função de partição do sistema canônico tem que ter um valor finito. Caso contrário, o coeficiente de probabilidade vai zerar e a lei de distribuição se torna ilusória. De que lei de distribuição ele está falando? Da dele. A lei de Boltzmann-Gibbs se torna ilusória quando a função de partição diverge. Olhem só. Ele sabia, eu suspeito por alguns textos, que Boltzmann sabia. mas a grande imensa, a imensa maioria dos físicos esqueceram isso ou nunca souberam isso e ensinam a termodinâmica e a mecânica estatística como sendo universais e não são. Não são. Quando você tem distribuições, quando você tem interações de longo alcance, elas não falem e eu vou mostrar. Mas, o Gibbs na sua genialidade, ele até deu um exemplo. isso acontece, esse problema aqui, que a distribuição é ilusória, isso acontece quando o sistema contém pontos materiais que se atraem um aos outros com forças inversamente proporcionais aos quadrados das suas distâncias. Quer dizer, gravitação newtoniana. O exemplo que lhe dá é justamente gravitação, sem a qual vocês e eu não estaríamos aqui fazendo absolutamente nada. Então, é uma das forças mais importantes da natureza e ela escapa ao âmbito da mecânica estatística de Poltsman-Gibbs. Vou mostrar um outro testemunho muito interessante também por Las Lotissa. Las Lotissa foi uma boa parte da sua vida, ele era húngaro, mas uma boa parte da sua vida ele era professor do MIT e ele foi o professor de termodinâmica de Callen, que é um famoso livro de termodinâmica. A termodinâmica de Callen é um dos melhores livros de termodinâmica que existem. Esse Callen foi discípulo de Las Lotissa e o que ele escreveu no livro aprendeu em grande parte com o seu mestre Tissa, que eu tive o privilégio de conhecer pessoalmente quando ele tinha mais de 90 anos de idade. Tissa escreveu um livro termodinâmica generalizada em 1961, bem antes de tudo que eu estou contando para vocês em matéria de aplicações. E ele escreveu neste livro no MIT Press A situação é diferente para o postulado de aditividade. Aditivity postulate. A validade do qual não pode ser inferida de princípios gerais. A aditividade não pode ser inferida de princípios gerais. Depende da classe de sistema. Temos que requerer para que a aditividade seja válida, que a energia de interação entre sistemas termodinâmicos seja desprezível. Isto é exatamente o exemplo que um de vocês dois dias atrás levantou quando disse eu pego uma folha de papel e eu rasgo pela metade e eu tenho as duas metades que acontecem com a entropia. E então a resposta que ele suspeitava e que eu dei é que a entropia é a soma dos pedaços porque o que você desprezou foi somente a beiradinha onde rasgou e tem interações de curto alcance e então essa beiradinha tem uma influência subdominante desde o ponto de vista termodinâmico. É o que ele está dizendo aqui. A folha de papel que você rasga pela metade. Diz em geral aditividade é uma aproximação razoável desde que as forças intramoleculares sejam de curto alcance. Estão vendo? Ele sabia como o Gibbs sabia que quando tem curto alcance pode utilizar os livros de termodinâmica normais. Quando você tem interações de longo alcance tem que andar com cautela. então vamos ver o que acontece se nós temos um sistema clássico com grande número de objetos de variáveis aleatórias é um many body Hamiltonian system um sistema conservativo e tem interações de dois corpos dois a dois de longo alcance. então vamos imaginar que o potencial seja atrativo então tem menos A com A positivo dividido por R potência alfa quando R tende para infinito. Então um potencial de dois corpos que tende para zero quando a distância cresce mas pode tender para zero rapidamente quando o alfa é grande ou lentamente quando o alfa é pequeno. quando você analisa este tipo de potencial você prova em três linhas se tivéssemos um quadro poderia mostrar para vocês já mesmo mas enfim poderiam podem verificar que esse potencial é integrável quando alfa é maior que D significa quando o alfa dividido por D é maior que 1 que é o caso de curto alcance então o potencial é integrável a integral dá um número finito como a integral dá um número finito a função de partição dá um número finito que foi o que disse Gibbs a função de partição tem que ser finita caso contrário não vale nada do que está neste livro então quando o alfa sobre D é maior do que 1 vale a mecânica estatística de Boltzmann-Gibbs mas quando o alfa sobre D é menor do que 1 esse potencial é não integrável e portanto a função de partição diverge e quando a função de partição diverge vai vai o peso de Boltzmann-Gibbs e no fundo a entropia de Boltzmann-Gibbs não se aplica para esse sistema então vocês têm aqui no espaço alfa D a bisectriz essa que é alfa igual D então tudo que está deste lado são sistemas com energia extensiva com entropia de Boltzmann-Gibbs e a mecânica estatística corriqueira funciona perfeitamente bem e quando está deste lado alfa menor do que D o buraco é mais embaixo e a mecânica estatística de Boltzmann-Gibbs não funciona ou funciona mal só que deste lado temos nada menos como já mencionei que a gravitação newtoniana que D igual a 3 e alfa igual a 1 é o exemplo citado por Gibbs no seu livro de 1902 aqui vocês têm as marés é a interação dipolo monopolo gravitacional e aqui em cima do muro vocês têm dipolo dipolo e tudo que está aqui funciona a mecânica estatística de Boltzmann-Gibbs e em particular o ar da sala onde vocês estão tem com boa aproximação um potencial de Lennard-Jones e o potencial de Lennard-Jones tem D igual a 3 e alfa igual a 6 está lá em cima então para o potencial de Lennard-Jones funciona perfeitamente a mecânica estatística de Boltzmann-Gibbs por isso que e foi nesse tipo de sistemas que trabalhou o próprio Boltzmann quando inventou quando descobriu a mecânica estatística bom eu vou mostrar alguns exemplos nesta região onde passamos de não extensivo para extensivo na verdade vou mostrar para o modelo XY o ferromagneto XY e vou mostrar também para o modelo de Fermi Pastaula o de Heisenberg bastante parecido ao XY enfim vou mostrar alguns exemplos o que acontece quando estamos querendo cruzar esta fronteira bom aqui está um Hamiltoniano com rotores planares por isso um sistema XY que discutimos com Celian Teneodo em 1998 e introduzimos uma interação que decai como R potência alfa então se alfa tende para infinito R e J são rotores numa cadeia então numa cadeia linear quando alfa tende para infinito tudo isso vai para zero desaparece quer dizer isso vai para zero exceto quando R e J é igual a 1 para primeiros vizinhos aí ele permanece então alfa tendendo para infinito são primeiros vizinhos e alfa tendendo para zero tem interações de longo alcance e tem essa parte potencial e tem essa parte cinética como são rotores tem momento angular e essa energia cinética de um rotor e o que estudamos com a Célia que é professora atualmente da PUC do Rio de Janeiro foi o expoente de Lyapunov máximo se ele é positivo ou zero se lembram que o expoente de Lyapunov era aquele que nos dizia se o sistema é fortemente sensitivo às condições iniciais ou fracamente sensitivo às condições iniciais que eu disse ele é selvagemmente sensitivo quando o lambda é positivo e ele é civilizadamente sensitivo quando o expoente de Lyapunov vale zero então nesse trabalho nós estudamos o expoente de Lyapunov e vejam que coisa interessante que apareceu aqui tem um número de partículas N o limite que nos interessa é N tendendo para infinito lá se aproximando do número de avogados e aqui tem o expoente de Lyapunov então esse sistema como é uma cadeia linear D vale 1 portanto a caracterização de forças de longo alcance ou forças de curto alcance vai acontecer em alfa igual a 1 porque em geral é alfa dividido por D igual a 1 mas aqui D vale 1 então o ponto crítico é alfa igual a 1 quando alfa vale 2,5 em função de N o expoente de Lyapunov máximo cresce e satura e permanece para sempre ali então o expoente de Lyapunov é positivo no limite termodinâmico N tendendo para infinito e esse sistema vai satisfazer certamente a mecânica estatística de Boltzmann-Gibbs para 2 também para 1,5 também quando você passa abaixo de alfa igual a 1 vejam que coisa interessante acontece ele estava a crescer e começa a diminuir e aqui diminui ainda mais ainda mais ainda mais na verdade diminui como uma lei de potência de N porque isso é log log então aqui é uma lei de potência e o expoente nós vamos chamar de kappa então no limite termodinâmico enquanto esses valores de alfa altos portanto interações de curto alcance vão permanecer positivos e a função de partição vai ser finita e tudo vai dar certo no quadro de mecânica estatística de Boltzmann-Gibbs quando o alfa é pequeno entre 0 e 1 para N tendendo para infinito o expoente de Lyapunov vai para 0 vai se tornar de fortemente caótico vai se tornar fracamente caótico e não vai mais valer a mecânica estatística de Boltzmann-Gibbs e aqui está o kappa e esse kappa é positivo até 1 e depois é 0 quando ele é 0 o lambda é uma constante que é o que vocês observam aqui lambda é basicamente uma constante mas quando o alfa está abaixo de 1 kappa é positivo e se kappa é positivo isso tende prazer prazer então tendo verificado isto nós já por tudo que eu falei suspeitamos que com a mecânica estatística de Boltzmann-Gibbs não vai dar certo então vocês tem aqui um exemplo feito com dois esse era postdoc na época e esse era doutorando na época CBPF vocês estudamos esse sistema que eu acabo de mencionar aqui está repetido só pra fixar as ideias aqui tem energia potencial é o cosseno teta i menos teta j são planares eles estão girando e eles interatuam entre si e aqui tem o alfa e vamos ver um exemplo bonito que foi publicado não naquele momento mas alguns anos depois em 2018 por Silto que a essa altura do campeonato já era doutor em física Antônio Rodrigues professor de Madrid da Complutense Fernando Nobre e eu do CBPF então vejam o que acontece neste caso aqui vocês tem a distribuição de velocidades no caso velocidades angulares certo aqui tem logaritmo e aqui tem linear para alfa sobre d igual 0,9 portanto na região não extensiva e aqui estão superpostas três curvas d igual a 1 d igual a 2 d igual a 3 em uma duas e três dimensões mas sempre alfa sobre d igual a 0,9 e elas colapsam e elas não colapsam em cima desta curva que é uma Maxwelliana elas não gostam das Maxwellianas elas gostam dessas asas e essas asas é precisamente o que tem a que gaussiana que aqui está para que é igual a 1,59 então esse sistema por ter interações de longo alcance não gosta da famosa distribuição maxwelliana de velocidades que está em todos os livros textos mas que vale para curto alcance não vale para longo alcance não somente estudamos nesse trabalho a distribuição de velocidades estudamos a outra marca registrada da mecânica estatística de Boltzmann-Gibbs que é a distribuição de energias o próprio fator de Boltzmann a distribuição de energias e aqui está logaritmo e aqui linear a energia e ele não gosta do fator de Boltzmann este aqui é K igual a 1 é uma exponencial é o fator de Boltzmann o sistema não gosta porque alfa sobre d é menor do que 1 então tem interações de longo alcance e ele gosta desta linha preta que está aqui embaixo e essa linha preta é uma K exponencial cujo K é diferente do anterior e é igual a 1,31 aqui vocês tem duas figuras como o K dos momentos e o K da energia decresce em função de alfa dividido por D para uma duas três dimensões são curvas quase colapsadas na variável alfa dividida por D e então esse aqui vale aproximadamente cinco terços e esse aqui vale aproximadamente quatro terços o valor de K são diferentes se lembra se lembra o K triplet que fiquei falando um bocado ontem tem K diferentes aqui vocês tem uma uma ilustração o K das velocidades é cinco terços e o K das energias é quatro terços são diferentes mas são independentes talvez não não sabemos mais é possível pensar que quando o tempo tende para infinito e quando N tende para infinito pode ser que esta relação seja válida o que mostra que somente tem um deles independente o outro depende de alfa dividido por D por que queremos tempo tendendo para infinito para que ele tenha atingido o estado estacionário e por que queremos N tendendo para infinito para que ele tenha atingido o limite termodinâmico mas queremos uma coisinha a mais que vou comentar já já queremos que o tempo e N são ambos infinitos mas o N tem que ser mais infinito do que o tempo tem que ser um infinito maior T sobre N tem que tender a zero nestas condições poderia ser que esta relação seja exata em todo caso para alfa sobre D igual a zero se eu boto aqui aqui 5 terços menos 1 me dá 2 terços 2 dividido por 2 terços dá 3 e se eu boto aqui 4 terços menos 1 dá 1 terço 1 dividido 1 terço dá 3 para alfa sobre D igual a zero isto parece ser verdade talvez seja verdade para todo alfa dividido por D não sabemos é uma questão aberta vamos agora a uma aplicação em química o floreto de lítio então isso foi feito por dois físicos de Milano Milão e dois físicos de brecha na Itália então eles consideram o exemplo de um cristal iônico e um cristal iônico é um modelo paradigmático onde você tem lítio e flúor um tremendamente negativo e outro tremendamente positivo os íons e vejam o que eles escrevem a conclusão a qual chegamos é que a prescrição as prescrições de Gibbs não são dinamicamente justificadas até chegar a tempos de escalas escalas de tempos geológicos quer dizer lá para o final do universo ou para o final da terra ou alguma coisa assim ali pode ser que seja verdade para um cristal iônico as prescrições de Boltzmann Gibbs e disse uma preliminar uma indicação preliminar foi dada que as que distribuições podem ser realistas para para um modelo de cristal iônico e talvez para toda a física atômica não somente para esse cristal mas talvez para toda a física atômica de todos os elementos e vou voltar sobre isso porque essa frase é muito forte aqui vocês têm o lítio flúor um paradigma de cristal iônico aqui tem energia cinética aqui tem a interação e essa interação é o chamado potencial fenomenológico de Buckingham foi o que eles utilizaram e tem um decaimento exponencial com a distância aqui aqui tem um termo de dipolos induzidos é a interação de Van der Waals e aqui tem a famosa interação de Coulomb certo porque tem os tem a interação de Coulomb entre elétron e elétron e elétron e próton e próton e próton então entra esse pedaço e esse pedaço é de longo alcance esse pedaço tem alfa igual a 1 e d igual a 3 é como se fosse gravitação então fizeram os cálculos e vejam o que observaram para tempos pequenos de 10 a 20 picosegundos a distribuição de energias não é a de Boltzmann é uma que exponencial que aqui está com que é igual a 1.14 aqui estão os pontos da simulação dinâmica de primeiros princípios no computador e aqui está a que exponencial e depois de um certo tempo depois de 20 segundos esta distribuição começa a se deformar e no final acaba em Boltzmann-Gibbs aqui tem log linear e a distribuição de energia é o fator de Boltzmann aqui está uma linha então para tempos pequenos ele tem um comportamento que é exponencial e depois faz um crossover para tempos grandes e se torna exponencial será que isso é verdade sempre será que as que exponenciais no final da história se tornam exponenciais não provavelmente não é verdade vamos falar sobre isso vejam uma uma figura esquemática que foi sugerida por Takeshi Kodama da Federal do Rio de Janeiro e seus coautores eles dizem esse aqui quer representar o espaço de fases lembrem-se que o espaço de fases de um gás tem trilhões de coordenadas de posição e trilhões de coordenadas de velocidade bom aqui está representando em duas dimensões e eles dizem nesse paper é provável que aconteça isto saindo de uma condição inicial o sistema cai rapidamente nesse canal e esse canal tem que diferente de um e esse canal está um pouco inclinado então lentamente o sistema de que é diferente de um passa no mínimo global que é que é igual a um então tem um crossover de que é diferente de um para que é igual a um mas será que sempre é assim foi assim no exemplo que eles apresentaram aqui começou com que é estatística e terminou com Boltzmann-Gibbs mas eles mantiveram N fixo 512 então é um número de N pequeno o que que será que acontece quando N cresce vamos ver então para saber o que que acontece quando N cresce estou mostrando para vocês este trabalho feito em colaboração com dois gregos uma grega e um grego ela na época era estudante de doutorado na universidade de patras na Grécia ele era o seu orientador e eles me convidaram e fizemos juntos este trabalho esse modelo é muito famoso Fermi Pasta Ulam foi formulado por Enrico Fermi quando ele estava em Los Alamos com Pasta Ulam e estavam justamente fabricando a bomba atômica aquela que jogaram depois em Hiroshima e em Nagasaki então esse modelo é uma cadeia linear e ele é extremamente simples tem interações tem o termocinético tem interações de primeiros vizinhos uma interação elástica harmônica e tem aqui uma parte anarmônica de ordem quatro com o alfa aqui embaixo se você pegar alfa tendendo para infinito só vão ficar os primeiros vizinhos e esse é o modelo de Fermi Pasta Ulam tradicional com esse alfa infinito nós vamos estudá-lo com alfa qualquer porque queremos ver quando passamos de alfa grande que é curto alcance para alfa pequeno que é longo alcance queremos ver o que acontece bom e está aqui o que acontece que para alfa grande um sistema unidimensional que vale um e para alfa pequeno que é diferente de um essas são as distribuições se me lembro direito de velocidades mas a figura que eu queria analisar com vocês é esta aqui tem um dividido por n é o tamanho do sistema quando n tende para infinito essa variável tende para zero e aqui tem um dividido por tempo potência gama onde gama é um expoente 1,3 1,4 quando o tempo tende para infinito isso tende para zero então o ponto que analiticamente nos interessa é esse ponto é o ponto zero zero quando n tende para infinito e tempo tende para infinito e o que quero mostrar para vocês com essa figura se você tem n fixo você começa em que estatística e depois faz um crossover para Boltzmann Gibbs que foi o que observaram os italianos começa com que estatística e termina e termina com Boltzmann Gibbs porque n é fixo agora eu posso ter tempo fixo e se eu tenho tempo fixo posso aumentar n e aí vai fazer o contrário vai passar de Boltzmann Gibbs para que estatística é como se esta figurinha do Kodama e colaboradores fosse ao contrário em vez em vez de estar um pouco inclinada assim está um pouco inclinada ao contrário então se você começa com Boltzmann Gibbs você vai parar em que estatística depende da inclinação desse funil mas você não precisa trabalhar a n fixo ou a tempo fixo você pode pegar simultaneamente n tendendo para infinito e tempo tendendo para infinito dependendo qual desses infinitos ganha você vai ficar a vida toda em Boltzmann Gibbs ou vai ficar a vida toda em que estatística como esse gama é maior do que um eu disse para vocês que se eu disse para vocês que se ambos vão para infinito mas o n vai mais rápido do que t para infinito pode ser que fique com que estatística e esta fórmula seja correta eu falei isso porque neste exemplo nós verificamos esta figura com gama maior do que um então dependendo quem vai mais rápido se o tempo ou o n você fica para sempre em que estatística fica para sempre em Boltzmann Gibbs ou faz crossover daqui para cá ou daqui para cá suspeitamos que este quadro que eu estou descrevendo para vocês e que aqui foi feito para alfa igual a 0,7 portanto forças de longo alcance alfa menor do que um suspeitamos que este tipo de diagrama seja de uma validade muito ampla e por que estariam acontecendo essas coisas no modelo de Fermi Pasta Ulam aqui eu chamei ele Fermi Pasta Ulam Tsingu porque tinha uma quarta colaboradora era Maria Tsingu de família grega que estava em Los Alamos e nos momentos que todos eles não estavam ocupados com a bomba atômica eles faziam física de primeiros princípios essa que está aqui então ela não aparece no trabalho original por isso se chama modelo de Fermi Pasta Ulam mas ela fez o código ela rodou o programa e naquela época saber rodar um programa de computação eram palavras maiores hoje em dia não existiria a menor dúvida que ela mereceria ser coautora então seguindo uma sugestão de um colega francês eu estou chamando Fermi Pasta Ulam Tsingu Problem não posso chamar de modo porque eu não posso colocar um coautor num paper que tem três coautores que é Fermi Pasta Ulam mas eu posso chamar problemas como sugerido por esse colega francês Thierry Doxois então nesse problema que acontece vejam quando o alfa é grande estamos em uma dimensão a distribuição de energias em log linear é uma reta então é o peso de Boltzmann e a distribuição de velocidade é uma parábola é uma Maxwelliana estas são as duas as duas coisas mais fundamentais da mecânica estatística de Boltzmann Gibbs um peso com as energias exponencial e uma distribuição de velocidades Maxwelliana mas vejam o que acontece se em vez de alfa igual a 2 se eu pego alfa igual a 0 ou 9 não gosta da exponencial gosta desta e não gosta da Maxwelliana que é uma parábola gosta desta que abre asas porque ela se assemelha a uma quega oceana então está aqui ilustrado novamente isso e eu falei para vocês qual poderia ser a causa disso acontecer essa causa foi estudada por um postdoc da Índia que passou um período no CBPF e fizemos este trabalho e aqui vocês têm o expoente de Lyapunov e vocês veem este exemplo aqui é para duas dimensões mas nós fizemos para uma duas e três dimensões quando o alfa é grande o expoente de Lyapunov permanece constante quando N cresce se aproximando do infinito quando o alfa é pequeno ele decresce como uma lei de potência então tem esse capa e esse capa está escrito aqui aliás está escrito aqui capa em função de alfa para uma duas três dimensões mas essas três curvas podem ser colapsadas numa curva universal que é essa aqui colocando na abscissa não alfa mais alfa dividido por D e na ordenada não k mas D mais dois vezes k e aparece essa curva universal que tem mais ou menos essa equação e essa curva universal morre no 1 e então até aqui o sistema tem caos fraco porque o expoente de Lyapunov vale zero no limite termodinâmico e daqui em diante tem caos forte porque o expoente de Lyapunov permanece positivo no limite termodinâmico e portanto aqui vale a mecânica estatística de Boltzmann-Gibbs e aqui vale neste exemplo a mecânica estatística não extensiva agora quero dizer umas palavras sobre aquela frase forte dos italianos que é possível que esta situação se repita em toda a física atômica para toda a tabela todos os elementos da tabela Mendeleev as moléculas para toda a química então tem esse trabalho que foi feito por dois estudantes este era um estudante no CBPF e este era um colega dele em Puerto Rico e eles estudaram a tabela periódica de Mendeleev e que encontraram um resultado incrível aqui está Dimitri Mendeleev e aqui está a energia do estado fundamental de todos os elementos da tabela de Mendeleev começando pelo hidrogênio em função do número atômico que tem número atômico 1 e chegando até o laurencio depois do urânio que tem número atômico 103 no seu núcleo tem 103 prótons o urânio está por aqui urânio plutônio estão por aqui eles chegaram até aqui e essa curva vermelha que está aqui é o que? é uma Q exponencial com Q igual 0 5 7 9 2 etc é uma Q exponencial o estado fundamental de toda a tabela de todos os elementos da tabela periódica o estado fundamental tem uma energia que cresce com o número atômico como uma Q exponencial quando eu vi a primeira vez essa curva fiquei de boca aberta porque isso poderia provir de onde? o que tem em comum todos esses elementos? a lei de Coulomb os elétrons que se repelen com a lei de Coulomb e elétron próton que se atraem com a lei de Coulomb é isso que tem em comum toda a tabela de Mendeleev mas esses dois jovens não se satisfizeram de estudar a tabela de Mendeleev estudaram também os fulerenos que estavam muito na moda na época é carbono 60 o fulereno tem a pinta de uma bola de futebol e aqui tem um vértice aqui tem outro aqui tem outro e no total tem 60 vértices em cada vértice tem um átomo de carbono esses são os fulerenos e eles estudaram os fulerenos dopados no centro da bola desse fulereno tem diversos átomos de doping quer dizer um átomo adicional e aqui tem vários casos de doping e o estado fundamental em função do número atômico do átomo que está dopando o fulereno é novamente a mesmíssima que exponencial que vocês viram aqui com o mesmíssimo valor de que então todos esses fulerenos dopados e integralmente a tabela de Mendeleev tem algo a ver com que estatística porque o estado fundamental é uma que exponencial do número atômico então entendo eu que os quatro italianos que falaram talvez isso se repita em toda a física atômica eu creio que eles estejam corretos e creio que eles nunca viram nesta curva mas mesmo sem ter visto esta curva eles conjecturaram que toda a física atômica estaria influenciada por estas coisas aí eu quero mostrar mais um exemplo da influência da lei de Kuhl isto foi o prato principal de certa maneira do doutorado de Gabriela Casas no CBPF doutorado em física orientada por Fernando Nobre e um colaborador dele meu Evaldo Curado eles três publicaram este paper dois anos atrás e o que que é este paper neste paper eles consideram um capacitor esférico tem uma esfera no centro carregada positiva e tem uma esfera fora carregada negativa e um condensador e aqui dentro aqui tem por todas as partes um monte de íons negativos de carga pequena que é pequena e esses íons podem se mexer e eles tendem a se aglomerar em torno do centro porque tem carga positiva e eles tendem a fugir da periferia porque tem carga negativa e eles são íons negativos então eles não gostam das cargas negativas eles gostam das cargas positivas e o que eles estudaram é a distribuição de cargas ao longo do raio de zero até o raio maior tem um detalhe importante essas partículas podem se mexer mas elas são elas têm overdumping quer dizer são super amortecidas tem um atrito é um fluido que dá um atrito para o movimento delas super amortecido um atrito importante e resolvendo as equações de primeiros princípios as equações da mecânica eles encontram que a densidade de cargas negativas digamos densidade de elétrons em função do raio não é uma exponencial que é o que está nos livros de engenharia química e é chamada a lei de e também está nos livros de física nuclear que é chamada que é chamada o potencial de Yukawa o prêmio nobel não é essa aqui é essa aqui e essa linha vermelha é uma que exponencial que aqui está com que perto de quatro terços então aí vocês vem mais uma vez em presença da lei de Coulomb que atua entre essas partículas e o centro entre essas partículas e a beirada e entre essas partículas entre si lei de Coulomb por todas as partes atrativo repulsivo tudo que tem direito não gosta da lei exponencial que é que é igual a 1 gosta desta que é que é igual a 4 terços mais ou menos bom com esses exemplos eu praticamente vou terminar hoje só vou introduzir rapidamente o que que eu vou fazer na última aula que é amanhã e nós vamos falar de redes complexas redes deste tipo deste tipo deste tipo deste tipo redes complexas em variantes por escala nós vamos falar sobre isso amanhã e depois de falar sobre isso vou dar alguns exemplos algumas verificações experimentais daqueles estatísticas que são particularmente eloquentes vamos ver isso amanhã então neste momento pararia a aula e estaria à total disposição de vocês para responder perguntas começando por aquela que ficou sobrando ontem então Bianca a palavra está com você obrigada então a primeira pergunta a pergunta que sobrou de ontem é do Lauro é longa então eu vou ler bem devagar ele fala a antropia a antropia esse que para que diferente de um considera a possibilidade de correlação entre estados enquanto que igual um não o faz todavia vários problemas em que correlação é importante já foram abordados como em sistemas eletrônicos fortemente correlacionados superconductores ondas de densidades de carga e spin etc a introdução do formalismo esse que poderia gerar correções muito relevantes e que física poderia emergir disso certo é uma pergunta certamente central vejam a mecânica estatística de Boltzmann-Gibbs e a entropia de Boltzmann-Gibbs não valem somente quando não tem correlações valem também quando tem correlações mas não exageradas não correlações de longo alcance mas pode ter correlações importantes mas uma coisa é a amplitude da correlação e outra coisa é a distância até a qual essa correlação se estende se a distância a qual essa correlação se estende é breve se decae rapidamente com a distância para qualquer intensidade de correlação vale a mecânica estatística de Boltzmann-Gibbs este é o caso dos supercondutores da teoria BCS o caso de grande número de sistemas com correlações quânticas vale para o ar da sala onde você está que tem correlações porque tem a interação de Lennard-Jones a correlação de Lennard-Jones desculpe na interação de Lennard-Jones provoca correlações essas bolinhas essas moléculas batem uma com outra etc tem correlações mas não são selvagens desculpe não são exageradas elas decaem com a distância ou com o tempo rapidamente então mesmo se a intensidade das correlações é grande se o decaimento é rápido vale a mecânica estatística de Boltzmann-Gibbs baseada na entropia de Boltzmann-Gibbs então tudo que eu estou falando aqui não está focalizando a intensidade da correlação mas a distância a qual a correlação permanece é importante se decai exponencialmente ou como uma gaussiana é um caso Boltzmanniano se decai lentamente é como uma Q exponencial ou uma Q gaussiana é a situação que estamos analisando foi muito oportuna a sua pergunta Lucas fala o seguinte com essa história do Pudim o senhor quer dizer que é um empirista ele fala que achou a abordagem dos problemas muito interessante não eu sou um físico teórico sou um misto de empirista e cálculos analíticos exatos o que acontece é que a mecânica estatística de Boltzmann Gibbs não se sabe provar analiticamente até hoje isso às vezes é referido como o programa de Boltzmann Boltzmann queria entender como partindo da mecânica newtoniana utilizando teoria de probabilidades como se podia chegar a entropia dele como se podia chegar ao peso de Boltzmann Gibbs e ele morreu sem conseguir ele morreu em 1906 estamos em 2021 e continua esse problema aberto então seria fantástico poder discutir analiticamente e provar partindo de primeiros princípios sejam as equações de newton sejam a mecânica quântica seja a relatividade poder chegar à entropia de Boltzmann e ao fator de Boltzmann de primeiros princípios provar seria fabuloso mas ninguém sabe fazer e nesse caso você faz o que você experimenta o pudim para ver se ele tem bom gosto e é o que os físicos estamos fazendo faz 150 anos experimentamos o pudim feito por Boltzmann e por Gibbs e ele tem excelente gosto mas aqui acolá aqui acolá para alguns sistemas aquele pudim não funciona então precisamos outro pudim e esse outro pudim é o que estou contando para vocês nestas aulas Dori Dori fala o seguinte para o Eurofysics JB dos rotores mesmo com interações de primeiros vizinhos ainda se observa não extensividade não é estranho eu não entendi dois rotores não é muitos rotores dois rotores sim pois é eu acho que houve um mal entendido aí são muitos rotores são milhares milhões de rotores interagindo dois a dois entendeu não são dois rotores são milhões de rotores interagindo dois a dois é isso que quando alfa sobre D é menor do que um caracteriza interações de longo alcance e viola os pressupostos da mecânica estatística de Boltzmann-Gibbs aqui o Dori acho que eu vou dar a palavra para ele boa tarde obrigado muito obrigado professor pela oportunidade não foram dois não foi a seguinte a pergunta é a interação dos rotores é de primeiros vizinhos então eu penso que a correlação seria de curto alcance mas mesmo assim a estatística que explica o comportamento é não aditivo não extensivo não não mas é que é de primeiros vizinhos quando o alfa vale infinito quando o alfa vale 0,8 são interações de curto alcance não são primeiros vizinhos primeiros vizinhos somente quando o alfa vale infinito quando o alfa é menor do que o infinito tem primeiros vizinhos segundos vizinhos terceiros vizinhos todos os vizinhos que você quiser tá ok então muito obrigado nada Ana fala o seguinte se você poderia descrever brevemente como funciona o processamento de imagens aqueles exemplos das calcificações em mamografia imagens do cérebro como funciona esse processamento usando a quentropia certo bom tem uma grande literatura sobre isso pode ser que chegue a uma centena de papers do mundo todo a pergunta se refere a este tipo de figura por exemplo esta desculpe por exemplo esta ou especificamente ela mencionou o cérebro que seria esta e as micro calcificações que seria esta bom essa das micro calcificações que chamou mais a tua atenção o paper é este você vai ter a referência hoje à noite vai ser colocada esta aula com esta referência você pode ir e olhar os detalhes lá dentro mas grosso modo a maior parte desses processamentos de imagem utilizam o que é chamado de segmentação quer dizer pegam a imagem bruta a imagem original e traçam e traçam curvas que tem a ver com os contrastes branco e preto ou contrastes de cores da imagem original por exemplo aqui tem cores e essa outra não tem cores branco e preto mas com esses contrastes quando você bota a entropia SQ a SQ percebe melhor as correlações entre diversas regiões coisa que a entropia de Shannon a entropia de Boltzmann-Gibbs percebe mal a entropia SQ quando você regula o valor de Q adequadamente ela casa melhor com as correlações e as reproduz melhor e então aparecem mais detalhes grosso modo é isso que acontece agora para detalhes eu sugiro que você veja os papéis originais porque eu não sou um especialista em processamento de imagens e de sinais aí eu tenho uma pergunta não sei se você vai saber responder também quando você faz esse tratamento muitas vezes essas funções elas já estão no software você sabe se a função do SQ ela já está em algum software seja de imagem ou de outro programa de análise de dados ou ele é colocado pode ser também manualmente pelo usuário programando etc eu tenho a impressão que não sei se é o caso de todos mas no software ele não está e é o que produz a imagem original mas depois essa imagem original é processada no programa que você quer então nesse programa para processar a imagem você pode utilizar a entropia de Shannon quer dizer de Boltzmann ou pode utilizar que é diferente de um ou pode fazer as mais variadas coisas então geralmente é no processo que você faz da imagem original agora é possível que em breve os aparelhos mais modernos de ressonância magnética de tomografia computadorizada tragam dentro do equipamento de fábrica tragam algoritmos que já utilizam por exemplo a entropia SQ e eles já de cara fornecem coisas de melhor qualidade para fazer o diagnóstico mas creio que estes exemplos como são esses são relativamente velhos esse é de quanto de quando de 2010 e esse outro é de 2011 por aí 2009 então creio que nessas não estavam no hardware está no processamento posterior da imagem fornecida pelo equipamento agora esse aqui como é tão recente de um mês atrás não sei dizer talvez está no próprio software não sei bom obrigado aí eu entrei no meio das perguntas não mas você tem todo direito o Edismar pergunta fala né que entendeu a analogia da nutricionista para explicar o que o que é um sistema composável mas qual seria um exemplo ou analogia para um sistema não composável certo bom está falando disso então veja aqui estão entropias que são composável não composável tem uma tonelada aqui todas essas todas essas não são composável essas então tem uma tonelada de entropias que não são composável tem por exemplo a entropia de caniadakis a entropia de curado a entropia tem grande número de entropias que não são composável a entropia de anteneodoplastino que creio que seja esta enfim tem grande número que não são composável para você saber qual é a entropia do sistema você tem que saber detalhes de teoria de probabilidades das configurações do sistema não pode compor sem entrar em detalhes tem que entrar em detalhes quando entra em detalhes é porque o sistema não é composável porque se fosse composável você não precisaria entrar nos detalhes ok aqui Bruno Eduardo fala o seguinte poderia repetir qual a relação de integrabilidade do potencial com a função de partição claro aqui veja a função de partição neste exemplo é um exemplo clássico de mecânica clássica mecânica newtoniana então tem a energia potencial e tem a energia cinética quando você calcula a função de partição você tem que fazer integrais sobre as velocidades e integrais sobre as posições e nessas integrais aparece um núcleo de uma integral que é a integral disto aqui então é a integral disto aqui em d dimensões quer dizer aparece a integral dr r potência d menos 1 vezes 1 sobre r potência alfa vou repetir a integral de um valor finito até infinito de dr r potência d menos 1 em d dimensões o elemento esférico e 1 sobre r potência alfa essa integral quando alfa é menor do que d diverge e quando alfa é maior do que d converge e quando essa integral converge ou diverge a mesma coisa acontece com a própria função de partição que são integrais em cima dessa integral mais ou menos o que eu poderia dizer em poucas palavras sobre a relação entre a integrabilidade do potencial e a integrabilidade da função de partição ok Elismar pergunta se existe na literatura alguma aplicação da que estadística para problemas de n corpos em astrofísica sim muitos muitos são tantos que eu sugeria porque você não dá não coloca palavras-chave que te interesse especialmente neste endereço aqui neste link que está no pdf que está na página a primeira aula se você clica aqui lá dentro tem uma bibliografia full bibliografia tem uma bibliografia gigantesca que tem 8600 artigos e que você como é um pdf você pode botar palavra-chave e você vai procurando o sistema astrofísico que você quiser mas tem não sei algumas centenas de artigos na literatura olhando olhando buracos negros modelos cosmológicos problemas estelares enfim são tantos que francamente só você olhando a bibliografia você vai encontrar aquilo que especificamente te interessa o primeiro que tocou no ponto crucial das interações de longo alcance foi justamente um paper de plastino plastino sobre politropos que aparecem em astronomia o primeiro deles foi em 1993 quatro anos depois de eu ter sugerido esta generalização apareceu a primeira aplicação em física na verdade foi em astronomia plastino plastino 1993 um lindo paper pequeno e substancioso é isso Bianca Opa desculpa é que eu estava em outra reunião um minutinho a minha questão era sobre o trabalho seu sobre bolsas que você apresentou agora há pouco mostrando a ajustação da que exponencial das bolsas da Pfizer o volume de bolsas sim minha questão era que o senhor na distribuição tem a parte onde a exponencial e o senhor adiciona um ajuste uma exponencial elevada ao lambda para acessar uma correção sim aí e a minha questão é porque essa correção você adicionou qual foi o motivo dessa correção assim onde se eu a cidade dessa correção somente se eu olhou no gráfico e achou que poderia existar uma correção ou tem alguma explicação porque eu tenho um outro trabalho meu que estou fazendo em relação a distribuição de essa aí essa correção essa correção essa correção sim bom ambas coisas eu vi essas figuras e vi imediatamente que logo e logo aqui tem uma lei de potência como também vi nas curvas de covid-19 de vários países e aqui tem outra lei de potência então vi mas fora isso na mecânica estatística de Boltzmann Gibbs nos cursos de estado sólido nos cursos de matéria condensada aparece um monte de integrais que tem uma densidade de estados vezes o fator de Boltzmann o fator de Boltzmann aqui é generalizado pelo que exponencial disso e na frente do fator de Boltzmann tem a densidade de estado isso acontece em calor específico de férmios de bósons em uma dimensão duas dimensões enfim em toneladas de sistema tem uma densidade de estado que tipicamente é uma lei de potência como esta e nessa densidade de estado está escondida a degenerescência mecânica quântica dos níveis de energia o mesmo nível de energia pode ser pode ter um único estado que lhe é associado ou pode ter três quatro cinco estados que lhe são associados essa degenerescência se transforma no limite contínuo na chamada densidade de estados e essa é corriqueira em matéria condensada em física nuclear em física de partículas dentro já da mecânica estatística de Boltzmann aqui não tem nenhuma novidade em relação a isso a novidade maior é substituir a exponencial de Boltzmann pela que exponencial e é isso aí que deu certo aqui e deu certo na Covid então muito obrigado ok vou ligar o microfone do Francisco porque ele queria falar Olá professor boa tarde boa tarde eu tinha uma pergunta eu estava pensando sobre quando a gente deduz por exemplo a a distribuição de Bolsa a gente tem uma fermedida aqui no curso de física estatística normal eu fiquei pensando se você em vez de usasse por exemplo a função de partição tradicional você usasse a função partição com Q e deduzisse qual o tipo eu sei que só para um Q para um gás livre ele só seria extensivo para o Q igual a 1 isso mas talvez para o Q diferente de 1 talvez a estatística que surgiria já foi feito isso foi efetivamente foi tem várias dúzias de papers na literatura na literatura onde Q generaliza a distribuição de Fermi Dirac e a de Bose Einstein não tenho presente no momento alguma aplicação da Q Fermi Dirac ou a Q Bose Einstein mas poderia surgir facilmente por exemplo em supercondutividade você utiliza a estatística estatísticas quânticas em supercondutividade BCS se nessa se no modelo você introduzisse não somente interações de curto alcance que são as interações que geram os fônons que fazem a ponte entre elétron e elétron para dar a supercondutividade para dar os pares de Cooper se em vez de serem interações de primeiros segundos vizinhos se aparecesse algum material que exija interações de longo alcance não sei se é o caso das manganitas enfim ali poderia aparecer poderia surgir uma aplicação da Q generalização de Fermi Dirac ou Bose Einstein não sei te dizer assim de cabeça algum exemplo talvez tenha poucos mas trabalhos estudando isso tem de montão se você entra na bibliografia que eu indiquei para o teu colega aquele link se você entrar aí você vai encontrar toneladas de papers eu fiquei pensando como isso implicaria o princípio qual seria eu fiquei pensando se essas estatísticas diferentes qual seria digamos o impacto delas nas funções de onda não seria talvez nem simétrico nem antissimétrico talvez uma coisa intermediária isso não 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 porque veja a que estatística que eu tenho falado até agora usa a mecânica quântica normal então não altera absolutamente nada nas funções de onda a que estatística é um jogo de probabilidades peculiar em cima das mecânicas normais seja newtoniana seja mecânica quântica seja mecânica relativista não se alteram as mecânicas se alteram os jogos de probabilidades em cima da mecânica ou do eletromagnetismo então não não tem por que ficar pensando neste âmbito de funções de onda que seriam simétricas ou antissimétricas ou tal o que acontece na mecânica quântica acontece para qualquer valor de que porque que não tem nada a ver com a mecânica ah tá entendi eu pensei por um segundo talvez essas estatísticas não extensivas né essas entropias não extensivas elas podiam gerar talvez uma uma estatística que não seria fermiônica nem bosônica assim certamente elas geram que estatística que estatística de Ferminira que estatística de Bose Einstein mas não alteram nada aqueles argumentos de simetria ou antissimetria das funções de onda entendi tem um único caso que eu vou falar algo diferente a isto que acabo de dizer mas porque vamos proposta eu vou mostrar algo disso amanhã temos proposta uma generalização não linear da equação de Schrodinger da equação de Klein-Gordon e da equação de Dirac então nessas generalizações que generalizações não lineares aí é alterada a própria mecânica mas em tudo que eu estou falando agora não se altera a mecânica só se alteram os jogos de probabilidades em cima da mecânica a de sempre é só altera por exemplo quais quais estados mistos correspondem a estados de equilíbrio térmico essas coisas coisas assim exatamente as probabilidades dos estados mistos exatamente obrigado claro e temos quatro minutos acho que dá para responder talvez mais uma pergunta tem muitas a distribuição de velocidades de rotação das estrelas em uma galáxia poderia ter forma de uma que distribuição no lugar das distribuições tradicionais isso poderia sim termina e se isso poderia afetar algumas das previsões da cosmologia e de matéria escura efetivamente absolutamente existem evidências observacionais e evidências teóricas por exemplo em conglomerados globulares a parte central é boltsmaniana mas a periferia o que é chamado diálogo a parte que está flutuando quase indo embora do 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 glóbulo estelar essa parte em vez de ter maxwellianos tem que gaussianos algo disso vou mencionar amanhã mas infelizmente o tempo é breve e não vou poder entrar em detalhes mas algo disso vou mencionar amanhã Bianca me parece que eles vão cortar já já a ligação em breve mais seis perguntas tentaremos amanhã responder essas seis perguntas mas hoje vai ser impossível porque vamos ser desligados então mais uma vez agradeço a todos vocês a atenção e a Bianca especialmente tchau tchau professor tchau até amanhã professor Bianca sim tudo bem Glória tudo bem vou encerrar aqui a sessão tá ok perfeito obrigado nada até amanhã tchau 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 tchau